Cavaleiros do forró e exaltação, valeu anjo lindo! Cavaleiros do forró Eu não sei como foi que o amor veio me completar Assim sem avisar Eu só sei que você é tudo que eu quis Você me faz feliz Não vou te deixar sozinho É você a luz do meu caminho Deixar fluir bem devagar Um rio encontrar o mar Vem, me dá a sua mão Ouve o meu coração dizer que eu te preciso Vem, me leva pro teu céu Nossa lua de mel Nós dois foi paraíso É seu, meu amor Meu anjo lindo Não vou te deixar sozinha Quero ser Quero ser Seu rei Minha rainha Deixar fluir bem devagar O rio encontrar o mar Vem, me dá a sua mão Ouve o meu coração dizer que eu te preciso Preciso Vem, me leva pro teu céu Vem, me leva pro teu céu Nossa lua de mel Nós dois do paraíso É seu, meu amor Vem, me dá a sua mão Dizer que eu te preciso Dizer que eu te preciso Preciso tanto de você Vem, me leva pro teu céu 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 Obrigado.